Boa noite, boa noite, boa noite meu povo, meus temperados, meus temperistas, boa noite Estamos começando mais um desafio temperista, hoje o desafio temperista brasileiríssimo O desafio temperista da pimenta rosa, onde meus alunos foram instigados a criar algum preparo com a pimenta rosa A pimenta rosa, para quem não sabe, ela é uma fruta, a semente na verdade, de uma arueira, de uma árvore brasileiríssima, de uma arueira pimenteira Tem vários nomes, arueira branca, arueira do Paraná, enfim, cada lugar tem seu nome A gente aqui no Mato Grosso chama de arueira pimenteira E um dos poucos temperos brasileiros legítimos que são valorizados aqui e lá fora Olha que bacana, a gente aqui no Brasil tem uma série de produtos, mas a gente pouco valoriza e pouco conhece E é um dos estudos que eu quero fazer ainda, é trazer mais conhecimento sobre temperos brasileiros Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa live do desafio temperista Onde a gente vai falar de preparos com pimenta rosa Pimenta rosa, ela foi, era usada desde a época dos bandeirantes, dos jesuítas, de forma medicinal A árvore, ela tem uma resina que era usada para fazer ungüentos Ela tem um poder cicatrizante, adstringente, muito bom Ela tem um poder anti-inflamatório, antibacteriano poderoso Ela também é usada para curar infecções de pele, para curar machucados A pimenta rosa e os derivados dessa árvore, dessa arueira pimenteira Então, eu estimulei meus alunos a usar essa pimenta Ela pode ser usada, ela é uma pimenta, na verdade, não tem o ardor, é uma pimenta adocicada Ela é chamada de pimenta pelo formato, pelo tamanho dela Parece uma pimenta do reino, vermelha Mas ela tem mais florais, ela tem mais sabor Ela tem um leve amargor, por causa da adstringência que tem essa planta, a arueira Mas ela é muito usada na gastronomia de forma decorativa Mais do que aromática Ela tem os seus aromas, mas ela é muito usada de forma decorativa Para agregar uma questão visual E também, quando você morde ela, você tem um elemento surpresa E aí a gente... Ela pode ser usada triturada, como perfume, como odor Mas ela é mais usada como aroma Naquele momento que você morde, ela explode na sua boca E ela te dá uma sensação floral interessantíssima Eu tenho um pouco de trauma com a pimenta rosa Porque uma vez eu comi um peixe Onde tinha pimenta rosa, foi o primeiro contato que eu tive com a pimenta rosa Eu comi um peixe onde eu não tive uma experiência tão positiva Com esse tempero Porque foi demais, foi excessivo E eu só consegui sentir o sabor da pimenta rosa Ela acabou me incomodando E eu não sou muito de usar a pimenta rosa, não Mas ela tem um perfume muito, muito bom Interessante Um odor muito bacana Mas tem que saber usar ela, né? Na verdade, qualquer tempero Qualquer coisa na vida Eu acho que o exagero não é positivo Tá bom? Então vamos começar Então eu quero convidar os meus alunos Que fizeram o desafio Que querem me contar o que eles aprontaram com a pimenta rosa E colocar, e aí me dizer Então coloca pra mim Quem quiser participar, coloca assim Eu quero participar Só pra quem fez o desafio, tá galera? Por gentileza Então coloca assim Eu quero participar Olha só que legal Oi tia, obrigado Um beijo pra Samia Que bom, que prazer Que legal, legal, legal Muito bom Show Eu vejo, tô acompanhando sua viagem, viu? Eu faço gelé de abacaxi com pimenta rosa Todos amam O cheiro é maravilhoso Não pode colocar muito Então Tem que ter a dosagem certa Primeira experiência foi terrível Tomou conta do prato A minha também E Marcelo Não sou muito adepto A pimenta rosa não Nunca experimentei essa pimenta Aqui onde moro eu não encontro Luzia Eu falo que encontra É que você deve saber Por outro nome, né? Mas era muito fácil De encontrar essa pimenta rosa Estou aqui Eu e a Raimunda Dá uma olhada Olha a Raimundinha aqui A Raimundinha tá aqui comigo Vem participar Dar um oi pra vocês na live Ela tá aqui no meu pé Que ela não me larga Ainda mais que tá frio Ela fica se enrolando Mas ela vai participar Da live com a gente hoje Né, Raimundinha? Dá um oi pra galera Muito bom Pronto A Raimundinha já deu um oi Tá? Então vamos começar pela Robertina Mota Que ela já falou aqui Que quer participar Vamos ver o que é a Robertina Depois eu quero que vocês me lembrem Qual foi o outro desafio Antes da pimenta rosa Me lembrem Me ajuda a lembrar Qual foi o outro desafio Robertina Olá, querida Boa noite Era que eu vou virar Oi Tudo bem? Vixe Aí, agora sim Como vai? Tudo bem? Tudo bom Tudo jóia Graças a Deus Tô aqui te imitando Com a minha canequinha Café com tempero Ah, que legal Eu sufici a minha hoje Que bom Então Eu não conhecia a pimenta rosa De sabor De aroma Nunca tinha usado Né E amei a experiência Fiz uma costela suína assada Com um molho agridoce Um meio barbecue Né Coloquei a pimenta rosa No final do preparo Amassei um pouquinho Né No pilão Coloquei no preparo Já no finalzinho E por cima Eu coloquei alguns Eu acho que eu coloquei demais Por quê? Ontem eu comi Achei maravilhoso Na primeira vez Experiência Mas hoje eu experimentei de novo E eu fiquei um pouquinho enjoada depois Eu acho que A porção foi Em excesso Né E no molho barbecue Eu coloquei Vinagre e limão Eu acho que o limão Não tinha necessidade Né Depois que eu experimentei Das duas formas Mas adorei a experiência E tô amando o curso E as experiências Inclusive dos amigos Do grupo Que bom Fico feliz É isso Essa é o aprendizado É fazer Entender qual foi o erro Pra você não cometer mais E aí é isso Tem que ser assim Que a gente vai aprendendo mesmo Show Mas é muito saborosa É um cheiro maravilhoso Maravilhoso Obrigado, querida Foi um prazer ter você Obrigada a você Tchau Boa noite Até mais Tchau Vamos lá Quem é o próximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem é o próximo Quem é o próximo Saudades fraternas Oi Ismar Obrigado Quero participar Toma nove Vamos lá Chama a Ana Quem quiser participar Já coloca aqui de volta Tá Eu tô escutando O jogo do Flamengo Acabou de empatar o jogo Ai meu Deus do céu Que agoniado Oi Ana Você falou que iria participar Né Você falou que iria participar E não vai Ana O que aconteceu Recusou Por que Ana Gosto de fazer um mix dela Com preta e branca Moeira as três O aroma é sensacional Com certeza Alisson Já tem algumas preparações prontas Ana Você tem que aceitar Eu vou te convidar Você aperta em aceitar Vou te convidar de novo Aperta em aceitar Vamos ver Pessoal Quem quiser deixar alguma pergunta Põe essa pergunta Aqui na A sua pergunta Nesse 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 balãozinho Com a interrogação Tá Porque aí eu Acompanho mais Ah galera A Raimundinho tá fazendo sucesso Do sabor do cicado E o amargor Boa noite a todos Uai Não aceitou Nossa Manjerona Ah boa Foi a manjerona A pimenta rosa Ótimo Então eu já tenho O próximo A próxima combinaciona Que já tá aqui comigo Legal Então vamos lá Manjerona 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 A Raimundinho Com a pimenta rosa Fultando a minha Poxa Sacanagem Eu não vou comer a Raimundinho não A ideia era essa Mas eu desisti Eu tô muito apegado a ela Eu e a pimenta rosa Não chegamos A um consenso Por que não Bom Quem mais Quem mais Igor Onde a perda Pra participar Igor Ajuda a Ana aí Igor É Vamos lá Quem mais pessoal Vamos lá Coloca pra mim Eu quero Quem conseguiu Vamos lá Ziperina Vamos convidar a Ziperina Pra entrar comigo Vamos lá Ziperina Pessoal Cadê meus alunos Vamos participar galera Tem que entrar aqui comigo Pra me contar As experiências de vocês Né Essa tarefinha do desafio É importantíssimo O desafio Olá Querida Tudo bem Ué Saiu Vai entender Vou chamar de novo Ziperina Vamos lá Recusou Então ela não quer participar Eu quero Vamos lá Evandra Evandra Sempre Gente É importantíssimo Desafio Pra evolução De vocês Pra conhecimento Vocês tem que fazer É importante vocês virem Me contar aqui Pra gente Pra mostrar Pros outros alunos Que vocês estão fazendo O que vocês estão fazendo As criações Isso estimula Os outros alunos A fazer também Evandra É a nossa rainha Do desafio E aí querida Tudo bem Olá Boa noite Tudo bom Tudo bem Que bom Ter você aqui O que você aprontou Me conta Olha só Você tem na sua casa Um pé de pimenta rosa Que lindo Caixa Não Eu Depois de 22 anos Eu mudei de escola E nessa escola nova Que eu tô trabalhando Tem uns três pés Eu fiquei Nossa Que coisa mais linda E aí eu comecei um ano Fui olhando Fui olhando Fui aproximando Fui gente Mas não é possível Eu conheci a pimenta rosa Mas não conheço o pé Aí eu fui aproximando E hoje tinha um cacho Maravilhoso Eu tive que pegar Claro Com certeza E aí eu fiz várias coisas Vamos lá Eu fiz uma Focaccia Que fala Focaccia Focaccia Não sei como que fala isso Fiz uma Aí eu coloquei Tomate Cereja O manjericão E a pimenta rosa Ficou maravilhoso E aí uma Fiz também Com doce de abacaxi Manjericão roxo Pedacinhos de presunto E mussarela E a pimenta rosa Não sobrou não E o pessoal lá na escola Tá cobrando Que eu leve Fiz uma Costela bovina Um lomo suíno Um filé de tilápia Peraí Um doce Cebola Maçã Pimenta rosa Vinho tinto seco Nossa Só que aí eu te Ficou um pouquinho É Eu gosto de cebola Cebola pra mim É melhor Às vezes que carne Então Que massa E Esse doce Eu acabei de fazer agora E o peixe O filé de Tilápia Eu coloquei A cebola Azeite Um sal temperado Que eu tenho Pimenta rosa Um pouquinho De vinho tinto E ficou maravilhoso Acabei de jantar Ficou muito bom E a costela Do vinho E o lombo Eu fiz lá no sábado Já acabou Não sobrou Deve ter ficado muito bom Fiz bastante coisa E como é que você colocou A costela Você colocou como A pimenta rosa Em pó ou inteira Eu coloquei ela No começo do preparo E depois coloquei No final Porque eu gosto muito De pimenta rosa Mas eu não exagerei Na quantidade Coloquei um pouquinho Pro meu paladar Faltou Eu coloquei mais E no doce Eu coloquei A pimenta rosa Essa que eu acabei De colher E eu achei Que tem muita diferença Ela acabada De colher E ela sequinha Eu gosto Ela mais sequinha É É mais fácil Eu acho De batir A pelinha Ela acabada De colher Ela tem uma seiva Ela tem um leite Ainda Que amarga Mais o negócio É Mas eu gosto Eu gosto muito Da pimenta rosa Eu como ela Pimenta rosa Azeite e pó Como assim também Que legal Então Eu tenho um queijo Que é um queijo De cabra redondinho Que é o bursinho Que ele vem Várias pimentinhas Rosas E você comer Fazer uma pastinha Desse queijo Com a pimenta rosa É incrível Nossa Muito bom Amanhã Eu vou ter que fazer Uma focaccia Para levar na escola Porque o povo Está cobrando Você botou a focaccia E as pimentinhas Rosas inteiras Isso Inteira Aí tinha Surpresinha Então eu deixei Ela inteira E aparecia Surpresinha Na hora que você Vai mastigando Foi isso Eu acho Que eu não esqueci Meu preparo Minha colinha Está aqui Como sempre Eu acho Que foi só isso Dessa vez Muito bom Tá bom Querida Obrigado Boa noite Até mais Obrigada Até mais Muito bom Muito bom Vamos ver o que Que a Neia fez Vamos lá Neia Vamos ver Neia O que você aprontou Conta pra gente Vamos ver o que a Neia Pessoal Como eu estava dizendo É muito importante Vocês fazerem um desafio Para a evolução De vocês É muito importante Para vocês verem E aplicarem o conhecimento Perderem o medo Perderem a preguiça Perderem as tradições Por isso Eu proponho o uso De alguns temperos De forma inusitada É para vocês verem Que vocês podem usar De forma diferente Isso não vai interferir É porque a gente Fica muito preso Às tradições E aí Neia Ah legal Deixa eu ver Que não estou conseguindo Aqui Deixa eu ver Aperta nas setinhas Tem duas setinhas Uma que vai Outra que volta E aí você vai virar A tela do seu celular Olha a câmera Aí Muito bem Querida Tudo bem? Tudo bem? É um prazer Falar com você Prazer Todo meu Olha Eu tinha Que foi o primeiro desafio Que eu consegui fazer Teu Que coisa boa Foi o primeiro Falta de tempo Não tenho tempo Não tenho tempo De fazer De coisar Muito corrido Aí esse foi o primeiro Porque é um prato Que eu costumo fazer Aqui em casa Direto Aí quando falou A pimenta rosa Eu falei Epa Esse eu faço Rapidinho Até aqui Não sei se vai dar pra ver O que você faz Me conta O que é isso É um arroz Um arroz Com repolho E pimenta rosa Olha que lindo Deve ficar super alarmático Muito gostoso Ele fica muito gostoso Esse arroz Esse arroz Eu costumo fazer ele direto Com repolho E pimenta rosa Fica muito bom Fica muito refrescante Ele dá uma refrescância Muito boa mesmo Fica muito bom O arroz com repolho E pimenta rosa Só isso O arroz eu fiz normal Com alho E cebola Com salzinho E repolho E a pimentinha rosa Você põe pra cozinhar Tudo junto Depois você só dá Uma enfeitadinha com ela Fica muito bom Que delícia Muito bom E como é que tá? Você usa pimenta rosa Nos seus temperos? Então É que eu vendo Muito tempero Né, Théo? Eu vendo Tenho mais de 100 tipos De tempero Né? É isso Tenho mais de 100 tipos Eu tenho uma banca Na feira Então a gente Tem temperos Natura puros Né? Isso Tô fazendo os meus Agora Né? Já elaborei Muito coisa Eu quero mostrar pra você Numa live A gente vai fazer Eu quero mostrar Que deu super sério Foi Por causa do curso? Foi Montei Eu montei É mexicano Montei o mexicano E montei o com a frango Agora tô todo De salada Tá usando a tabela Tá funcionando Legal É porque eu não tenho Muito tempo Porque trabalha em feira E casa Nossa Não custa muito tempo E ainda fazer tudo isso Não dá Mas assim Você criar o seu tempero É o seu diferencial Né? Vai ser o que vai Você ficar conhecido Eu comecei a vender Que você me ensinou Eu ainda perguntei Você me deu algumas dicas De como é que fazia Foi temperinho preparado Os alhos batidos Eu não fazia isso Aí eu comecei a fazer Aí eu já tô com uns Três tipos de alho Já Faço ervas naturais Ervas frescas É alho Tomilho Manjericão Manjerona Porque a gente tem facilidade Pra todas essas ervas Na feira a gente tem facilidade Então eu comecei Com alho E você tinha falado Da cebola Eu diminuí a cebola Tá? Comecei a tirar a cebola E tomilho Manjerona Manjericão E um pouquinho Só do alecrim Pra não ficar tão forte Ficou muito bom E fiz um com açafrão A raiz Só alho e açafrão Que eu uso direto Isso no arroz E aí eu comecei A fazer um caseirinho Aí já comecei a inventar Lá já Aí já comecei Legal Então sua cabeça já mudou Não Já tô sim Eu fico lá Porque como eu tenho Aquele monte de tempero Aí eu já comecei Eu amei o curso Gostei muito, muito do curso Muito mesmo Porque assim Eu vendia, Théo Mas assim Eu nunca parei Pra pensar Nos temperos em si Sabe? Aí quando eu comecei A fazer o curso É que eu fui ver Isso é uma magia Tão grande que a gente tem Nas mãos Né? É tão assim Nossa Eu fiquei encantada Aí eu comecei a me encantar Depois de 30 anos Vendendo tempero Eu comecei a me apaixonar Por tempero Por causa do seu curso Eu nunca tinha parado Eu nunca tinha parado Pra experimentar Um tempero Igual você ensinou A gente a fazer Você acredita? Eu sabia Que gosto tinha Mas tá sendo muito bom Para as minhas vendas Está sendo bom Porque agora eu consigo Explicar direito Para as pessoas Sobre o tempero Coisas que eu não sabia Sabe? Aí assistindo a sua aula Eu falei Nossa Nossa O alicrinho é assim Nossa Isso eu não sei o que Eu consigo Aí eu já tô dando Uma de temperista Eu já começo a falar Dos amanteigados Dos cítricos Tô amando Tô amando mesmo Gratidão, querida Que feliz Muito feliz Do conhecimento Tá fazendo a diferença Vou tentar fazer mais Os desafios agora Tá bom? Obrigado Foi um prazer Conversar com você Eu vou ter um príncipe Com a gente aqui Que eu quero postar Na minha rede Tá bom Uhum Fica muito feliz De ter você Com a gente De você estar aplicando Conhecimento Foi Ele que vai na verdade Fazer um grande salto No seu negócio Que você vai ser conhecida Pelos seus temperos Porque os temperos Normais As outras pessoas vendem Agora as suas misturas As suas suas Esse vai ser o seu diferencial Isso é verdade Obrigado, querida Bom dia Tchau Beijo Tchau 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 Olha que massa Pessoal Dá um like Para essa querida Dá um like Para ela Aperta no x Em cima Nem que você volte Para lá Depois Me sai Deixa eu ver Isso Tem um x Legal Pessoal Você viu que massa Quando o conhecimento É aplicado Faz uma diferença Muito grande Nos negócios Na vida da gente Enfim Sai fora Eu não sei Vamos lá Quem mais vai participar Eu quero Temperos para casa Olha ela aí Faz horas que eu não vejo A Noêmia Então pessoal Aperta o like Para a gente Para essa galera linda Que está participando Meus alunos Deixa sua pergunta Conta aqui para mim Nessa Na Interrogação Que eu vou responder Já vocês Cadê a Noêmia Noêmia Estava sentindo Sua falta Querida Aparece aí Alô Noêmia Vira sua câmera Sua câmera Está ao contrário Ou você está Ou você está Numa boate Porque Aí Oi Tudo bem Boa noite Boa noite Tudo jóia Estava sentindo Falta de você Você não fala mais Com sua amiga aqui Né O que Quero ver Não Você que não vem Participar mais Das lives Muito Muito trabalho Irmão Muito trabalho Graças a Deus É Eu tenho Feito assim Coisas Maravilhosas Então Tipo Não está dando Muito para acompanhar Por conta de viagens E isso e aquilo Mas Sinceramente Já estava sentindo Sua falta E falta de Conversar com você Com esses alunos Maravilhosos Né É Que massa E ó Eu vi lá O seu tempero Do vatapá Ficou lindo Espero que esteja Dando certo lá Queriam um tempero Para vatapá Eu achei bem massa A ideia Olha Quando finalizar Meu amigo Eu vou mandar Um kit Para você Experimentar Por favor Muito bom O vatapá Sim Para Tipo Eu Costumo Sempre trabalhar Aqui na Bahia Nunca pensei Em Expandir um pouco Mais Para outros estados E agora A gente já está Com esse pensamento Quem não gostaria De comer Um vatapá Baiano Né Que massa E o que que deu Precisa vir até a Bahia O que que deu Esse start Desse crescimento Mulher Estava na hora Já Estamos agilizando tudo Direitinho Formatando a coisa E aí você vai ser A primeira pessoa A experimentar Que massa Que massa Fico muito feliz Mas me conte lá O que que você Aprontou Ó Fiz essa semana Uma pimenta Um molho de pimenta Com pimenta rosa Tipo Pimenta Que arde Né Com E saborizei Com a pimenta rosa Mas ficou Tão interessante Nunca tinha Pra te dizer a verdade Eu nunca tinha usado Pimenta rosa Em nada Nunca Comecei a usar agora Recentemente Eu fiz ela Numa moqueca Até Nunca tinha colocado Pimenta rosa Nas minhas moquecas Mas ficou Um sabor Incrível Você vê A gente trabalha Tanto tempo Com a coisa E Vê Que aqui perto Do meu quintal Tem muita pimenta rosa Mas nunca Me atentei Assim Pra fazer nada Com ela E agora Eu estou fazendo Coisas assim Bem interessante E Acho que Eu e ela A gente vai se identificar Muito bem Viu Fiquei curiosíssimo Pra ver esse molho De pimenta Com pimenta rosa Deve ficar Dá um perfume Incrível É É um perfume Assim Quer dizer Ele tá no vácuo Ainda Que eu Eu fiz daquela forma Que Botei pra Pra ferver Com vidro E aí Ele tá bem Bem fechadinho Então Tipo aqui Acredito Eu Eu deixei Fechadinho Assim Pra ver Se ele Leva Pelo menos Uns seis Meses Com o mesmo Sabor Faz o teste De prateleira Dele Eu deixei Ele Num lugar Bem exposto Assim Pra Pra ter Contato Mais com a luz Pra ver Se ele estraga Rápido Entendeu Mas Nossa Pimenta rosa Agora Eu vou virar Vai ser Minha queridinha Opa Faça uma pasta De alho Com a pimenta rosa Uma pasta De alho Com pimenta De cheiro Pimenta rosa Um pouco De dendê Que você vai ter Um temperinho Baiano Fantástico Sim Ô amigo Esse curso Ele tem sido Pra mim Assim Uma válvula De escape Porque Eu cheguei Um momento Tel Que eu estava Assim Meio Estagnada Não estava As criações Não vinham E aí Quando eu conheci O seu curso Que eu comecei As aulas Tipo Parece que vai Abrindo Assim A mente De uma forma Que você vai Entendendo mais Pra que serve Cada Especiaria Cada Produto Que você vai Criando Você vai Botando Um toquezinho Diferente O que já Era bom Está ficando Muito melhor E eu só tenho Mesmo Agradecer Mesmo Você É uma pessoa Incrível Né E tem Essa paciência Toda De De Estar 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 Ensinando E tudo Então Eu sou Muito Grata A tudo Que está Acontecendo De novo E você É um dos Responsáveis Para que eu Esteja me Sentindo assim Também Tel Obrigado Mesmo Viu Você É uma figura Gratidão Bom falar Com você Você é uma figura Obrigado Eu que fico Feliz Tel E agora Eu vou poder Falar mais Que já estou Começando A ficar Mais Livre Para poder Participar Mais das aulas Das lives Gratidão Querida Obrigado E olha Quando Você vir Na Bahia Você vai Vai comer Se vai tapar Aqui em casa Por favor Por favor Vai ser um prazer Obrigado Tá bom Tel Um abraço Fica com Deus Até mais Querida Gratidão Muito Mácia Noemi Sempre arrebentando Sempre arrebentando Noemi Eu estava sentindo Sua falta mesmo Vamos lá Vamos aqui Quem mais Pessoal Quem mais Vai Vai entrar Comigo Coloca aí Eu quero Participar Vamos lá Tel Tudo bom Com você Saudades Os seus ensinamentos Eu sou Regina Do Madalena Ô dona Regina Que bom Prazer ter você Aqui Foi um prazer Trabalhar com a senhora Conhecer a senhora A senhora é uma pessoa Incrível De coração enorme Muito talentosa Dona Regina Feliz de estar A senhora Estar aqui comigo Bom Vamos lá Quem mais Tel Quero fazer temperos Para vender Mas não consegui Sair do módulo 5 Por que ainda não Luzia Tem que sair Por que não conseguiu Vai ter aula Segunda-feira Você me traz As suas dúvidas Que a gente tira Tá bom Vamos lá Quem mais Vamos ver aqui Tem umas perguntinhas Fiz trufa recheada Com doce de abóbora Coco fresco Pimenta rosa Uau Os outros textos Tanto no moqué Como no frango Mas sempre colocava No início A experiência que tem É usar pimenta rosa Para aromatizar Carnes No final do preparo Boa tarde Tel Quem escreve É Jefferson Gimenez Infelizmente ainda não Consegui assistir Suas aulas Por que não Jefferson Tem que assistir Por isso estava dando errado Agora estou mais tranquilo Aprendendo certo Estou feliz Consegui sentir o verdadeiro sabor Da pimenta rosa Fiz um aipim frito Para comer com legumes salteados E na mandioca frita Coloquei a pimenta rosa Estiquei muito feliz Uau Que legal Dona Zeperina Muito bom Muito bem Muito bem Também fiz batata doce Rusca Puxada na manteiga Pimenta rosa Ficaram puxadinhos Sensacional A internet está horrível Eu fiz uma rosca de canela Com calda de pimenta rosa Olha que bacana Pimenta rosa em doce Fica sensacional Aguiar Cadê você? Manda um oi aqui Aqui nos comentários Que eu vou convidar você Tá, Aguiar? Mas o pimenta rosa em doce Fica incrível Traz um floral maravilhoso Pessoal Traz um floral maravilhoso Cadê? Vamos lá Quem mais vai entrar? O verdadeiro mestre Cadê vocês, galera? Eu quero participar Vamos lá Vamos chamar a Aguiar 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 695 Pessoal Quem está assistindo a gente A gente está fazendo O nosso desafio temperista Da pimenta rosa Onde meus alunos estão Trazendo os preparos Com a pimenta rosa Está sendo massa Então deixa um like Para essa galera Para quem está no YouTube Também Curte aí Que a gente Esses lindos merecem Tudo bom, querida? Boa noite Tudo bom? O que você aprontou? Me conte Aprontei Eu fiz um doce de abóbora Com coco Não sei se dá para ver Pimentinho aqui É o elemento surpresa Do bombom, né? Uma trufa Aí eu fiz o doce de abóbora Com coco fresco Fiz em lascas Não fiz ele ralado Para ele dar mais crocância A pimenta também Dá uma crocância muito boa No doce E foi aprovado, né? Já peguei os cobaias lá Eles estão querendo mais Vão acabar com o meu doce A galera está curtindo As coisas que você está inventando aí? Como é que está isso? A coisa que está Assim, numa produção incrível Eles estão assim Mãe, o que tem hoje para comer? A minha irmã desce O que você está fazendo Que está cheirando? E estou indo O cheirinho do tempero Mas a minha intenção É A minha intenção É trabalhar com doces Eu sou cozinheira Mas também confeiteira, né? Eu amo fazer brigadeiros Todos os tipos de brigadeiros De chá, de fruta Legumes De tudo E eu vou tentar desenvolver Na área com temperos Assim Eu estou achando interessante Você tem tudo na mão O curso vai te ajudar muito nisso Viu? Porque assim Obrigado Brigadeiro por brigadeiro Todo mundo faz o mesmo Você pode fazer uma série De brigadeiros temperados Incríveis Brigadeiro com canela Maravilhoso Brigadeiro com pimenta da Jamaica Incrível A pimenta rosa no brigadeiro Dá um elemento surpresa Maravilhoso Brigadeiro com alecrim Cara, dá para você explorar Vários temperos Misturas de temperos É sucesso Obrigada Obrigado você, querida Por participar É mais Boa noite Boa noite Olha só Que massa Que feliz Vamos ver a Ana Ana, vamos ver se você vai conseguir agora entrar Vamos lá Entra aqui comigo Vem cá Vem me contar o que você aprontou Ana Olá Ana Oi Conseguiu entrar? Eu não sabia entrar Agora deu certo Agora não sei como Eu apertei alguma coisa aí Deus Que bom Bom, eu estou adorando o seu curso Estou adorando o Grupo 9 É um pessoal maravilhoso Eu falei com o Igor Que ele dá um suporte maravilhoso Então eu fui na loja E ele me orientou O que era para comprar de temperos Então eu comprei vários temperos já E eu fiz uma carne moída Um rocambole de carne moída Com presunto Mozzarella E pimenta rosa Pimenta da Jamaica Ficou super gostoso Com certeza Adoro E eu já comprei E eu já comprei o pezinho de manjerona Para o dia que você for por os três Já tem minha manjerona Mas eu estou adorando o seu curso É O que que ele está Muito obrigado O que que está mudando para você com o curso? Me conta Eu estou Peguei gosto de cozinhar Porque Eu não tenho muito dinheiro Então você fica pensando O que você vai fazer Agora Se eu vou fazer um lanche Vou pôr um pão com ovo Eu já ponho os temperos Eu vou fazer Eu não preciso gastar muito dinheiro Para cozinhar gostoso Isso Eu Com uma comida simples Os temperos já ficam bons Isso Muito bem Mas eu pretendo fazer Para vender Porque eu moro num condomínio Então eu estou estudando Fazer esses sais temperados Para vender Faz temperinhos prontos também As misturinhas de tempero As pastas de alho Para facilitar a vida das pessoas no dia a dia Tem um valor comercial incrível Eu entrei na biblioteca agora Então eu vou seguindo Para aprender Eu não cheguei no módulo Onde você ensina a fazer o sal temperado Vai aprender Mas eu estou gostando demais Eu acho que valeu Cada Cada centavo Que eu paguei no curso O curso para mim Já foi pago Pelo que eu recebi Pelo que eu estou recebendo Que bom Muito feliz De estar escutando isso Obrigado Obrigado Obrigada Obrigada Até mais Obrigada Agora aperta o xizinho Isso Tá bom Tchau Obrigada Muito bom Aí depois você volta Pode voltar Acho que vai sair Vamos ver Vamos lá Ai Não Aperta o xizinho Tá assistindo No xizinho aí Vamos ver Vamos ver Ana Tem um xizinho branco Em cima aí da sua tela Você tem que apertar Senão vai ficar Vai travar a live aqui Para a gente Tá Aperta aí Querida Alô Ana Ana Acho que Não conseguiu sair Vamos ver aqui Quem mais escreveu As coisas Enquanto isso Eu vou lendo Aqui as mensagens De vocês Igor Qualquer coisa Ajuda a Ana aí Tá Ana saiu Legal Bom Vamos lá Aqui Vamos ver aqui O que a galera Mais aprontou Verdade Dona Ana Vamos lá Pimenta rosa Com abacaxi Fica muito bom Gelé de pimenta rosa Com abacaxi Fica ótimo Chutney de pimenta rosa A pimenta rosa Com frutas Ela traz no floral Ainda mais frutas cítricas A pimenta rosa No vinagrete Do churrasco No guacamole Fica maravilhoso Vários preparos Super opinião Quem mais Vamos lá Pessoal Tá friozinho aqui Eu sempre fiz Muita gelé E vendo elas Agora estou descobrindo Os temperos Nos doces Sim Tempero no doce É maravilhoso Bora lá Quem mais Quem mais Quero ver mais Verdade Dona Ana Este curso É maravilhoso Cozinhar Não é mais a mesma coisa Eu sou suspeito Para falar Eu fiz uma pala italiana De coco E pimenta rosa Ué, João Mar Você não quer entrar Comigo Para me contar Essa experiência Ih, cara Não te conheço ainda Quero te conhecer Fala comigo Quem vai Quem quer entrar Fala assim Eu quero Coloque aí para mim Eu quero Que eu vou convidar vocês Tá Quem mais Vai Quem quer entrar comigo Me conta Vocês estão Vocês têm que me contar Vocês têm que vir contar Para 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 os alunos Para todo mundo aqui Para o pessoal Que está Acompanhando a gente Né É um prazer Ouvir vocês É importante A gente faz A gente faz Essa live Justamente Para A gente ouvir Não só os acertos Mas os erros Também Tá bom Então contem aí Quem quer entrar comigo A Lena Enquanto isso A Raimundinha Que está aqui doida Para mamar Vai dar um alô Para vocês Né Raimund É É Ela grita Fica louca Vamos lá Vamos lá Entrar com a Lena Vamos ver O que a Lena Aprontou Dessa vez O que a Lena Aprontou Raimundinha Eu já vou parar Para te dar Mamar Oi Oi querida Tudo bem Boa noite Que bom Você está aqui Cadê a Raimunda A Raimunda está aqui Doida para mamar Está mamando No meu dedo Aqui Sem vergonha Essa bichinha Mas e aí Me conta O que você aprontou Querida Fiz um brigadeiro De abóbora E Coloquei Só que Eu fiz uma barquinha De chocolate Meio amargo Com mascavo Leite Óleo de coco E botei a pimenta rosa Nesse chocolate Que legal Macerada E fiz um brigadeiro De abóbora Com noz Moscada Azúcar Mascavo Também E E coloquei Por cima Só que Eu fiz com abóbora No forno Foi bem legal Aquele toque Que você deu De colocar Abóbora Em gomos No forno Aí eu A noz Moscada Óleo de coco Açúcar Só que Eu não tinha Papel alumínio E eu coloquei Num pirex De vidro Bem fechado Com uma forma De alumínio Por cima Deu o mesmo efeito Ficou bem legal Nossa Ficou muito gostoso Tá divino Que lindo Que preparação interessante Ô Lena Me conta uma coisa Você é vegana Né? Dá pra ver? Dá pra ver Tá meio escurinho Mas dá pra ver Que bonito Me conta uma coisa Você é vegana Os temperos Se encaixam bem Na alimentação Vegana? Total Né? Total Até porque Como a gente Faz umas coisas Muito Tipo Não tem O sabor Da proteína Animal Ela é saborosa Né? A verdade é essa Então a gente Tem que entrar Com muito tempero Na verdade O que acontece É que Gasta-se Muita energia Temperando O prato principal Que normalmente É a carne Né? Então os acompanhamentos Eles meio que São deixados de lado Porque a carne Já traz muito tempero E aí o acompanhamento Geralmente tem um tempero Mais neutro Pra acompanhar Então Travou? O que eu tava falando É que gasta-se A gente Quem é carnívoro Não é? O alimenta Gasta-se muita energia Botando o tempero Na carne E os acompanhamentos Geralmente Não são tão temperados E quando a pessoa Vira vegetariana Vegana Ela sente muito Essa falta Desses temperos Né? Desse sabor Mais pronunciado Mais forte E que na verdade É uma oportunidade De negócio também Eu tenho alunos meus Que viram isso Que você pode oferecer Comida pra veganas Vegetarianas Bem temperada Porque normalmente Quem faz essas comidas Faz uma comida Nutricionalmente rica Mas esquece Do sabor da comida Porque também Não tá tão acostumado Né? Que bom É, às vezes Eu já comi Os brigadeiros Veganos horríveis Com gosto de sabão De coco É, horrível Sabe? Muito ruim É E aí eu fiz um outro doce Também Que é um dadinho De inhame Com... Aí botei a pimenta Pimenta rosa Macerada Na massa É um dadinho De inhame Com açúcar mascavo E gengibre Fresco Ralado E botei a pimenta rosa Macerada Nessa massa E fiz uma calda De tamarindo Com... Tamarindo Com açúcar mascavo E óleo de coco Também Aí botei farinha de coco Nessa massa Do dadinho Com inhame E a pimenta rosa E o gengibre Cara, ficou muito bom Que massa tem aí Pra mostrar pra gente Ó, que maneiro Que show Muito massa Querida É muito bom ver Essa sua criatividade aí Trazendo essa Essa visão Vegana Sem carne, né Que estimula a galera Também Ver que pode ter Essa alimentação mais saudável Obrigado, viu? Obrigada Gratidão Obrigatidão Muito bom Quem mais, pessoal? Quem mais vai participar comigo? Vamos lá Eu quero Vamos chamar a Edina Zolini Deixa só a Lena sair aqui A Lena saiu Vamos lá aqui com a Edina A Edina me contar O que que ela aprontou Então é importantíssimo Vocês Fazerem esse desafio Desafio temperista É justamente Pra vocês quebrarem Vários paradigmas Na cabeça de vocês E aplicar o conhecimento Muito massa E daqui a pouco Eu vou lançar o desafio Da próxima semana Então como é que funciona? Eu lanço Três temperos Só separados E depois Na quarta semana Eu lanço A mistura Desses três Que é também É também pra estimular Estreção com tempero A pimenta rosa Pode ser moída Pode, Duquinha Com certeza Coloca essas receitas No grupo do Facebook Lena Coloca depois No grupo do Facebook Lá Por favor Tá bom? Vamos chamar a Edara Hoje eu quero Vamos ver o que a Edara Prontou com a gente Vamos ver o que a Edara Prontou Oi Olá Querida Oi Tô procurando Onde que vira Tem uma setinha Uma setinha que vai Eu tô aqui e volta Ah, que vai Aqui Oi Tudo bem? Tudo bem, querida Que prazer Tudo Theo Tá muito frio Aqui no Rio Grande do Sul Aqui também tá frio Hoje eu tomei café com leite Aham Eu tomei café Tá bem longe, né? Eu tomei café com leite hoje E botei a pimentinha Rosa Macerada Com cardamomo Ficou uma delícia Uma delícia Muito bom Conversei com o pessoal No grupo até Mas O que eu fiz ontem Foi um pãozinho Low carb Eu não tenho feito O uso do tribo, né? Já faz quase dois anos Não, já faz mais de dois anos Quando eu reduzi 30% do meu peso Ah, que legal Então, assim A ideia do pão Era de fazer ele Com abóbora Cabotiá Mas Eu me perdi Na hora do fermento E era pra ele ficar Mais amarelo Do que isso Era pra ficar bem laranja A fatia mesmo Aqui estão As pimentinhas rosa Uau Porque eu botei na massa Na hora de assar Ficou uma delícia Porque Ficou assim Meio que separadinho Então tem outros pretinhos Que são Semente de gergelim De girassol Vou colar agora aqui De girassol De Outras sementes Porque daí Em vez de usar o tribo Eu uso as sementes também Farinha de coco Farinha de Farelo de aveia Então aqui dá pra ver Nas fatiazinhas Porque eles ficaram Bem nos furinhos Fizeram um furo Na massa, né? E ficou uma delícia É um pãozinho Que eu congelo As fatias Porque eu não como Todos os dias o pão E Depois eu vou botar No grupo No grupo No nove mesmo Eu já compartilhei A receita com eles Inclusive o que eu fiz Da outra vez Que ficou bem laranja E esse aqui não ficou Porque eu disse Pro pessoal Um dos grandes erros Quando a gente Tá na cozinha Ele é como uma sala De aula A gente não pode Ter distrações E eu tava compartilhando Algumas coisas E na hora de botar O fermento Pra crescer Que eu faço Com o fermento Químico Eu coloquei Toda a caneca de água Era pra tirar Algumas colheres de água Pra eu botar Junto com açúcar E com sal Pra deixar ele crescendo Então despejei Aquele fermento Na massa E é claro que Eu tive que adicionar Mais farinha de amêndoas E outras farinhas Que tirou a cor Da abóbora Que eu não tinha Mais abóbora Cozida pra fazer Mas ele ficou Uma delícia Então assim Eu uso ele Na torradeira Eu uso ele No grill Dou uma tostadinha nele E a gente come com queijo Com outras coisas Então essa foi a minha experiência Do pãozinho low carb Além Do café Que hoje foi maravilhoso Pra aquecer mesmo Quando a gente chega Cansada Legal Então foi um prazer Eu tô adorando Tô adorando aquele grupo Que é intenso Fico um turno Sem entrar no grupo Quando a gente tem 300 mensagens A gente não consegue Absorver tudo Mas é um grupo Super maravilhoso Que se respeita Que troca experiências De norte a sul E fora do Brasil Também Então eu te agradeço Muito por ter te conhecido Assim numa live E estamos aqui agora Trocando experiências Gratidão E cuida da Raimundinha Por favor Não come Não vou comer Gratidão Gratidão Me conta uma coisa Me conta uma coisa Como eu vi que você mudou Sua alimentação Mudei Os temperos Os temperos têm te ajudado Nesse processo Como têm te ajudado Muito Muito E como eu faço As minhas marmitas E às vezes eu compartilho Com alguns colegas da escola Como eu já tinha falado Nossa aula fechada Eu tenho adicionado Esses temperos também Para eles Numa polenta Numa carne Eu não como carne vermelha Mas numa carne com molho Eu adicionei O zimbro Adicionei outros temperos Já que já foram de desafio A manjerona E simplesmente assim O aroma Quando a gente põe Para aquecer É muito bom Para mim Particularmente Como eu digo Eu sou suspeita Porque quando eu faço Para outra pessoa Eu também estou fazendo Para mim Então Para mim é maravilhoso Poder estar compartilhando Com as pessoas Algo que sempre me fez bem É o que eu sempre procurei Eu não uso Já faz muito tempo Esses temperos prontos De cubinhos Ou aqueles do amor Então eu não uso E sempre procurei usar O que os meus pais Plantam em casa Que são os naturais E tenho aprendido muito Tenho trazido mais isso Para a minha vida E para os meus amigos Para a minha família Que é demais Assim Tu comer um feijão Com um sabor diferente Tu comer uma polenta Mole com outro tempero Noz moscada Nunca imaginei botar Noz moscada Numa polenta Mas acabei de fazer ali E é maravilhoso Assim Então Trocar o ponto de vista Eu fiz Um Que eu não pude participar Da outra vez Que eu estou um pouco Com um problema De sinusite Rinite Então isso acaba comigo Mas eu fiz também No outro desafio Que foi a manjerona Que eu fiz Com o maracujá E fiz o sagu Com o maracujá E Então eu tenho Uma sobrinha mineira Que ela gosta muito De acidez E ela disse Tia Tá muito diferente O que você colocou Aqui além do maracujá Então ficou um sabor Diferente No maracujá Em si No No sagu Eu tirei um pouco Do amido do sagu Deixei ele de molho Lavei Saiu um pouco Daquela massa Ficaram umas bolinhas Bem transparentes E com a manjerona Assim ficou muito show Agora vou tentar Novamente Com pimenta rosa Que vai ser muito delicioso Tá bem? Legal querida Obrigada Boa noite Boa noite Até mais Agora encerra onde? Aperta o xizinho Branco aí em cima Xpapa Tá bom? Que massa Fico muito feliz De ver essas transformações Pessoal Postem as receitas No Facebook Tá? Galera Pra Querem saber Das receitas É bacana Esse compartilhamento Legal Bom Eu vou Qual grupo Quero entrar Grupo do Facebook Rogério Você não tá no grupo Do Facebook? É Vamos lá Bom Afinar o paladar Vamos lá Eu vou Agora vou Então eu vou Agora falar pra vocês O desafio O próximo desafio Bom Já estão acabando As minhas opções Dentro da tabela Mas o próximo desafio Que eu vou Lançar pra vocês É a erva doce Em preparações Salgadas Erva doce Em preparações Salgadas Ok? Então está lançado O próximo desafio Da semana que vem Erva doce Em preparação Salgada Legal? Vou responder aqui Uma pergunta da Rose Como desidratar e conservar A pimenta rosa? Rose Você Tira ela do cacho Põe na assadeira Deixa ela secar E aí depois você pode guardar num vidrinho legal Tá bom? Mas ela tem que secar Senão mofa Se você colher ela Tem que colher ela madurinha Tá bom? Vamos responder mais algumas perguntas aqui Hamei o desafio Além de me fazer ousar E perder o medo De experimentar coisas novas Fiz brigadeiro com pimenta rosa E coloquei a pimenta rosa Turma nove Boa noite a todos Hoje não posso participar Ó Ana Cadê você Ana? Por que não veio? Fiz mascarpone com pimenta rosa Manteiga de coco saborizada Com pimenta rosa Pra fazer meus biscoitos Muito bem Ana Ó Aromas de madeiras Faço tábuas de corte E peitesqueiros E também desenvolvi uma linha De temperos refogados E dry rub Muito bom Bom pessoal É isso Eu vou encerrar Como triturar a pimenta rosa Você pode moer num moedor De pimenta do reino Ou pode bater num pilão Ou bater no lixificador Enfim Tá bom? Quero lembrar vocês Que sexta-feira Tem café com temperista Tá? E Domingo É o dia do temperista Então vamos aproveitar domingo Pra testar essas receitas E o tempero da vez Que está lançado O desafio É a erva doce Em preparações salgadas Combina muito bem Com carne de porco Combina muito bem Enfim Com pão Com um monte de coisa Tá bom? Então fica Esse desafio pra vocês Quero agradecer a participação de todos Foi lindo Tá? Até a próxima Até sexta-feira Às oito da manhã A gente volta Beijo a todos Boa noite Até mais Até mais Tchau Tchau